Na real, eu vou colocar um delay. Gosto de trabalhar primeiro com delay, depois do reverb. E agora eu vou ajustar o time pra deixar aqui no meio, certo? Geralmente eu deixo aqui no meio, fica legal, mas você testa aí. É geralmente em 8, nesse parâmetro 8, certo? Vou botar 8 aqui, ele fica aqui no meio, grudado, o time. O cut, eu diminuo aqui, se quiser tirar a print depois, quando terminar, vou falar quando eu vou terminar. Eu deixo mais ou menos aqui o cut. E o cut, ele corta as frequências mais agudas, né? Deixa o som mais no fundo, o som do delay fica mais abafado, né? Eu quero isso, não quero que fique muito agudo, porque vai desviar o foco do que é mais importante, que é a voz principal, certo? Então a primeira, e a última coisa que eu faço aqui é botar ping pong, beleza? Que o som fica indo pra esquerda e da direita, da direita pra esquerda, e fica um efeito estéreo legal, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o delay. Tá muito alto o delay, eu quero diminuir o volume dele, então eu vou fazer isso aqui, ó. Geralmente eu deixo aqui nesse volume, 5%, tá bom. Aí, ó, no fundo tá, ó. Tá ligado? Tá uma sobrinha aí, isso ajuda a causar uma ambiência no seu refrão, e a galera fica viajando mais, não fica um negócio tão vazio, sabe? E eu acho da hora vocês colocarem o delay, agora não abusa muito, beleza? Vai, faz moderado. E mais uma vez, tô usando plugin ativo aqui, beleza?